Fala Eu DJ Felipe, seu filho da pú Que que é isso hein ladrão 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 Só veio lançar pra ela, ela salvou no bucetão Que que é isso hein ladrão Que que é isso hein ladrão Que que é isso hein ladrão Só veio lançar pra ela, ela salvou no bucetão Só veio lançar pra ela, ela salvou no bucetão Então fala aí, fala aí, fala aí Pode falar, que hoje eu já tô leve, que eu não tô ouvindo nada Entra no ouvido, sai no outro Senta forte, senta forte, senta forte noubiru Senta forte, senta forte Senta aí porra Senta forte, senta forte, senta forte no peru Senta forte, senta forte, senta forte no peru Senta forte, senta forte, senta forte no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí pra tu O resumo é sex, sex, não tô nem aí pra tu Ei DJ Felipe, fazendo barulho da porra, mano Eu quero dormir, mano, vai tomar no seu cu, mano E aí DJ Felipe, seu filho da puta DJ Felipe, né? Fazendo barulho da luta Quê quê é isso, hein ladrão? Quê quê é isso, hein ladrão? Quê quê é isso, hein ladrão? Só veio lançar pra ela, ela salvou no bocetão Quê quê é isso, hein ladrão? Que que é isso hein ladrão, que que é isso hein ladrão Só veio lançar pra ela, ela salvou no bocetão Só veio lançar pra ela, ela salvou no bocetão Então fala aí, fala aí, fala aí, pode falar Que hoje eu já tô leve, que eu não tô ouvindo nada Entra no ouvido, sai no outro Senta forte, senta forte, senta forte no peru Senta forte, senta forte, senta aí porra Senta forte, senta forte, senta forte no peru Senta forte, senta forte, senta forte no peru Senta forte, senta forte, senta forte no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí pra tu O resumo é sex, sex, não tô nem aí pra tu E aí DJ Felipe, fazendo barulho da porra hein mano Eu quero dormir mano, vai tomar no seu cu hein mano E aí DJ Felipe, seu filho da puta DJ Felipe né, fazendo barulho danado Tá no funk, pra mim você é o mais pica danado Certo Amém.